Fala galera ligado no canal, beleza? Aqui é o Ribeiro do canal Ribeiro Games Venho convidar vocês a estar conhecendo meu canal Um canal voltado às mais diversas gameplays Desde GTA, Call of Duty, Battlefield, Mafia 3, lançamentos, trailers, desafios Aguardo vocês lá, youtube.com.br, RibeiroGamesBR Valeu! E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo Aqui no seu canal favorito Jogos Perdidos E está aqui comigo do meu lado, menino GC Fala alienados, olha aqui mais uma vez trazendo vídeos de Mario e Unimaker E morreu GC Já era Morreu Essa fase do nosso amigo ele é o Tramontinho, GC Como chama a fase? Chama Puzzle 3 e o pai dele gosta muito de assistir a gente Cara, que bacana, mano Tem alguma coisa escrita ali, ó Easy, cara Será que pelo lado de baixo é easy, velho? Porque você viu ali que a parte de cima tem uma coisa? Tem, tem uma chave ali Mano, vou pegar esse trem aqui, ó Uh, que cagado o GC que você fez aí Vou aproveitar, sabe o que? A invisibilidade Nossa, cuidado aí, maluco Ah, você foi piscando É, não, é que hora que você perde um negócio ali, cara Ó, deve ter alguma coisa aqui, hein, velho Vim pra cima e X Pra cima e X é o pulo giratório, velho Cuidado, cuidado E esse é... Caraca! Olha, bem bolado esse trem aqui, velho Curtiu esse negócio aqui E... Um abraço por ele, é o pai dele, Fernando E vamos pra próxima fase, GC E essa fase é do nosso amigo Nintendo Gamer, GC É trolandia, GC Cara, eu dei o fase troll, velho Quase o Goomba já caiu, mano Isso daqui, cara Muitas coisas fazem que o Edu fez isso, entendeu? O Edu... Que é, sabe, esses bagulho do Goomba Caindo diretamente na cabeça Caraca Vai pro livro Esse é o osso, hein Essa fase aí é complicada, hein, Paulo Ah, é o osso, mano Mas eu vou, ó Isso aqui que eu acho zoado, mano Ah, mas vai parar Parece que ele vai andando, ó Tá vendo? É, vai parar Ah, esse aí parece que tá andando, ó Mano, esse aí tá andando, velho Olha lá em bicho Olha em bicho Olha o cupim Olha lá, vendo onde tá Se fechar, ele vai lá no final da fase Vai É bom que já pode ir com ele ali, ó Mas nem vou tentar, né Vai que não dá Não, não, mano Se fazer essa gracinha Você cava o perdoço Caraca Cuidado, cuidado Cuidado Ó, vou cair Nossa Que cagado É isso, meu Pensei que era por cima, cara Caralho Ué Nossa, quanta cogumela do mal O cara queria pegar o C mesmo, hein Cé Ah, é bom, velho E agora? Ué What the fuck? Ah, é trollândia A fase é trollândia, Cé Fica esperto Nossa, mano Que lag que deu Lag não, né Que bug que deu ali Quase no pôs, ô, velho Matar tudo Ixi, eu vou por cima, mano Não vou ligar o off, não, velho É, vai ficar ruim Você depois Dá pra passar por cima? Ah, dá, né Aquele jeitinho brasileiro Que eu consigo fazer Ixi, mas deve É bravo, velho Agora Agora Aê Caraca Olha o cotazinho da que eu tenho, mano Nossa, pra perder O Fantasma Sai correndo, sai correndo Sai correndo E vamos passar de fase já Pegar uma vidinha aqui, ó Aê Aê A fase me trollou Mano, eu gosto desse negócio de bullet ali, tá ligado É bullet? É Dá pra você viajar nessas balas aí Nossa, ainda bem que ele deixou a peninha já Oi Eu acho interessante Caraca Por cima que eu quero ir, velho Vamos ver se tem algum bloco aqui Que não seja troa Oi Caramba Ah, o final da fase ali Nossa, mano Será que eu tenho que matar o Bowser, velho? Que é difícil matar o Bowser, hein? Eu acho que a chavinha tá dentro desse bagulhinho Ah, eu vou direto Agora eu vou direto Ah, será que vai dar certo? Cuidado, GCL Agora é mais difícil Deus te abençoe Gustavo Um abraço pro nosso amigo Gustavo Mion Rapaz, é zoado, hein? É, rapaz Foi difícil, hein? Vamos pra próxima Vamos pra próxima fase, então, meu Jó E essa fase É do nosso amigo Classic X Cuidado com a calda, menino GCL Vamos embora O Marcelo tá alegre, mano Cuidado com a calda O Marcelo tá feliz Será que vai aparecer um dragão? Um rabu, né? Um Naruto, velho Vai aparecer um Naruto aqui, velho Cara, falando Naruto Uma Kyuubi Faz tempo que eu não como charuto, cara Nossa, que legal, velho Charuto Muito, muito Charuto de repór Cara, muita coisa com a gameplay, né, velho? O cara não dá nada Tipo, power-up nenhum Ah, velho Eu sou um cara bom, né, mano? Pode ser perdão o PSU Não, que será? Será que vai dar tempo, velho? Cara, o cara não deu um cogumelo pra você, velho Pra quê, velho? Aí! Aí! Passou de barra Caso que você é muito malvado, menino É, muito malvado Não deu nada pra mim, não Ah, velho Vamos pra próxima Vamos pra próxima E essa fase? Eu não lembro de quem que é Não derrubar minha casa GC, ó O cara foi bondoso Já deixou nove Cinquenta e sete vidas Já no começo, velho Olha aqui Você que fez essa fase aí, meu amigo Ó, seguinte É, manda pra gente É, fala Fala você nos comentários aí Né? É, fala assim, ó Essa fase é minha Eu perdi o nome De quem que é essa fase Marcelo é mal, velho Mano, eu odeio esses blocos Que pega e cai, mano Eu não esquece, hein Se você ver essa fase aí Você não se sinta ofendido Que eu esqueci mesmo, tá? Marcelo é ruim, velho Ih! É Nossa, mano Olha ali Quanta coisa Será que Tem o que Nossa Nossa Ah, você tem que pegar Meio esperto Caraca Porque qualquer coisa Que você Ó, tá vendo? Nossa, velho Qualquer Martelinho que você joga Quebra o basulho Vai quebrar Olha ali Quanto bichinho Pô por cima, velho Nossa, mano O povo O povo tá pondo muito bichinho lá Tá, tá pondo muito bichinho, né, velho E eu queria que o Mario Silva Colocasse esse Esse bichinho de montaria Ah, não, velho Parece o seu Spearow É um dragãozinho É um Spearow É um dragãozinho Acho muito da hora, cara Ah, para, velho Muito da hora Eu odeio ele, cara Ele é o primeiro bichinho Que você vê no Mario World Pior, né, velho Não, depende É, depende Depende do rumo Que você pegar, né É, também Mas também não é o primeiro Quem é o primeiro É aquele Mas não é pra você passar por baixo Passar por cima Eu sou esperto, filho O primeiro é aquele Que desce escorregando Ah, é verdade É, rapaz Pensa que você sabe Olha aqui Nossa, mano Olha aí Cosa, cara Vocês repararam? A fase tá lenta, né Tá, tanto bichinho Olha o tamanho de 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 bichinho Olha o lado Até bug no negócio, velho Olha o cobre de fogo Olha o coiso Bowser ali Bowser pulando carnaval Olha aí Olha que zoeiro O bom que ele colocou bastante Para ir up, né Ah, já passou Já passou Passou de fã Um abraço pra quem mandou Eu não lembro Foi mal, gente Foi mal Vamos pra próxima Vamos pra próxima E essa fase É do nosso amigo Nicholas Anthony Leve a chave até o final Opa Nossa, mano Eu odeio fazer sim Eu também não gosto Também não gosto dessas fases Nossa, eu odeio fazer sim Você não tem controle Você não sabe Você quer ir pra frente E não consegue Depois você quer voltar E não consegue Ih, tô apanhando Olha ali, mano Segura essa chave Um monte de ar face Caraca Já tem o Bowser ali, velho Pô, tudo estranho Nem vai atrás Já pensou se você matasse Já dava pra passar a fase ali? Seria bom, né, velho Mas como que eu ia matar O Bowser ali, velho A boleta Vinha boleta E agora, mano Se você matar com o On Se desligasse Ele ia cair Nossa, é verdade Eu devia ter tentado isso Mas, ah, não Eu também ia cair também Isso é uma das coisas mais difíceis Ah, eu sou um cara foda, né, velho Ô, bicho Ô, bicho Onde, onde, onde Ah, vai tomar mais O mais difícil você fez Porra Ó Pior que tem que passar tudo de novo Saca, velho É muito ruim isso Pô, fase assim é ruim Fase de água é ruim Odeio fase de água Odeio fase de puzzle Mas é isso Mas não dá ideia, não Não dá ideia Do Liel Olha lá Vou pegar mais uma luinha aqui, ó Não dá ideia, não Do Liel foi da hora Aquela puzzle lá, Adele Não, tem fase de puzzle Que são legais É, eu curto Mas tem umas que não curto não, velho Onde é só uma parede Só, sabe Tem duas paredes indo de cada lado Que tem que resolver Ah, mano Não curto não, velho Os vídeos que eu assisto De Mario Maker Quando eu assisto Mario Maker Que é de puzzle Eu paro de assistir, velho Você não gosta Você não curte Não gosto nem ver o sofrimento dos caras, velho É zoado Pá, vou cair aqui agora, hein Oi Quase, velho Você tá igual o Batista Você tá desviando a bala Ah, eu sou o... Você é o Neil Neil Eu vou falar Nicolas Cage, né Nossa Nada a ver Diferença, mano Diferença Você tá esperando o quê? Ah, eu tô esperando a coisa chegar aqui em mim, velho Pra eu... Pra não perder o P, né, velho Agora, ó Porque tá tudo devagar, entendeu Eu não sei o que vem pra frente ali Vai se o P acaba antes Ou acaba depois, entendeu Então é foda, velho Ó Eu tô com o cu na mão aqui agora Eu acho que vai... Olha lá Acabou o P, ó Chegou da sua dor Nossa, velho Tá calor demais aqui Tá calor demais 20 mil graus Ó, quando vem esse chocolate aí Você já passou de fato Será? Nossa Nossa, mano Esses bagulho que abre e fecha Tipo leque Ô, Nicolas Nicolas Cage Ô, Nicolas Cage Nada a ver, né Ô, Nicolas Cage Tem dó, né, meu filho Pior que ela tá meio parando, né, velho Ai, cara Mano, ela vai foder Você vai morrer, hein, mano Maluco Vai morrer, hein, maluco Cuidado Vai, vai, pula Pula, João Esperar um pouquinho Nossa, mano Mano, eu odeio Essas fases vão acabar, não Pior, né Fase grande, velho Ah, vou pular direto, velho Ai, cai aqui Cai ou não cai? É troll, é troll É troll esse é Cai ou não cai? Mas onde eu tenho que ir? Ei, ei Olha Que cagada, mano Tinha dois ali Ainda bem que ele colocou dois, velho Vamos pra próxima E essa fase é do nosso amigo Fred Loucão, dois, três blocos de troll G7 Saideira, hein, Marcelo? Saideira Bom cara, já deu um party up Ali pra gente, ó Mano, quando é bloco troll assim, cara Você tem que ficar meio esperto, indo pros cantinhos Olha lá, ó, quer ver? Lotado de broco aqui, ó Brocos, broco louco aqui, ó Coitado do mar, vamos achar a cabeça É, já pula, já direto Será que eu tenho? Nossa, não tem Ixi Mano, pra que tanto bloco? Vai, vai ter mais um ali Nossa, ainda bem Pula direto, pula direto Caraca, velho É isso que eu falei, cara Eu dei bloco, velho Vai correndo, vai correndo, vai correndo Deu certo, hein Rapaz, agora eu tô... Pega, pega, pega o invale Não, agora eu tô todo nervoso Vou por cima, vou por cima Tirou a fila E agora? Vou pra direita Ufa GC, uma coisa pra você, cara Essa fase aí, cara Foi bem pensada Caraca, tá ali o final Só o polidente, só o polidente, só o polidente E... Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Jogos Perdidos Que é o melhor canal atualmente do YouTube É isso aí Reconhecido pelas melhores revistas de games do mundo Pelos melhores canais do Facebook Pelos melhores canais do Facebook Melhores páginas do Facebook Que logo, logo o Jogos Perdidos estará fazendo lives aí Na página... Nerd Elasizizzi Nerd Elasizzi C É Cara, nome difícil pra caramba, velho Tá imaginando eu fazendo uma live Do jeito que eu sou tonto, velho Estamos também no Dailymotion, Gécéu No Dailymotion Esse vídeo corre pra lá Pra assistir Pra já dar um apoinho pra gente Segue a gente lá É É aproveitar que é de graça também Mas tá dominando tudo que é coisa aí De colocar vídeo Tudo que é coisa de plataforma aí, né, você tá dominando Logo logo também Twitch, Marcelo Logo logo é Twitch Cagadinha no Twitch Cagadinha E não se esquece de curtir Opa, de comentar aqui embaixo Pra saber o que vocês acharam Do vídeo e também de compartilhar Com seus amiguinhos, vai lá na timeline Dele do Facebook, Marcelo E marca ele lá E mais uns três amiguinhos pra ajudar na divulgação Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, um beijo na alma E tchau Tchau, tchau 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 Tchau